Por mais que a procedência dos jogos de azar seja bem duvidosa e cheia de polêmicas, muitos estão criando perfis do tigrinho apenas para promover o game na internet, principalmente no Instagram. E hoje o Tecmundo te ajuda a evitar passar por esse problema ensinando como bloquear perfis do tigrinho na rede social. Confira! Uma das formas mais práticas para evitar esse tipo de problema é bloquear as contas no seu Instagram. Isso porque grande parte delas utilizam o mesmo perfil para uma série de ações, mudando com frequência apenas o nome e outros elementos para enganar outras pessoas. Acompanhe! Abra o app do Instagram no seu smartphone ou acesse o site oficial da rede social. Na tela principal do seu perfil, aperte na opção Seguidores, como mostra a imagem. Em seguida, selecione uma conta que promove o jogo do tigrinho e que está te seguindo. Uma vez na tela de perfil, aperte no ícone com três pontinhos no topo da tela à direita, como mostra a imagem também. Agora, selecione a opção Bloquear. Depois, aperte em Bloquear e Denunciar para confirmar a ação e, ao mesmo tempo, denunciar o perfil. Em seguida, é preciso dizer o motivo da denúncia do perfil. Primeiro aperte na opção Outro Motivo. Depois, quando surgirem mais opções, aperte em Spam. Pronto. Agora uma mensagem surgirá na tela avisando que o perfil foi bloqueado pela sua conta, alertando o Instagram pelo crime de Spam. Outra forma de evitar esses perfis é ocultando palavras-chave referentes aos jogos de azar. Caso eles possuam alguma delas em sua descrição de conta, o seu perfil será escondido para eles. Assim como também será bloqueado qualquer tipo de comentário que contém alguma das palavras-chave adicionadas. Para isso, abra o app do Instagram e faça login na sua conta. Na tela principal, aperte no ícone com três linhas horizontais, como mostra a imagem. Em seguida, desça a tela para encontrar a opção Palavras Ocultas e então aperte nela. Na próxima tela, desça até achar a opção Palavras Personalizadas para Mensagens e Comentários. Então, mude a chave para ativar Ocultar Comentários e Ocultar Solicitações de Contato. Depois, na mesma tela, aperte na opção Gerenciar Palavras e Frases Personalizadas. No campo de texto, você vai inserir todas as palavras-chave que deseja ocultar. Essas são algumas sugestões. Fortune Tiger, Tigrinho, Jogo do Tigrinho, Fortune, Tiger, Luck, Dinheiro, Fortuna, Sorte, Roleta, Cassino e Azar. À medida com que as palavras-chave são inseridas, elas aparecem na lista abaixo da caixa de texto. Então, pronto, agora todas as palavras da lista estão ocultas. Agora que você já sabe como bloquear perfis que promovam o jogo do Tigrinho, não precisa mais ter que lidar com uma enxurrada de contas lhe perturbando nas redes sociais. Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo. Tudo bem com vocês? As principais notícias de tecnologia do dia são A iOS 18 vai ter suporte para mensagens no padrão RCS. Para evitar a sexta extinção em massa, cientistas propõem proteger 1,2% da Terra. PF inicia a operação para prender ex-CEO da Americanas e muito mais. Agora, deixa aquele like esperto e eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Até daqui a pouquinho. A operação Disclosure, investigação para destrinchar a participação de ex-diretores da empresa Americanas em fraudes contábeis, começou nesta quinta-feira, dia 27. A ação acontece em conjunto com o Ministério Público Federal e apoio da Comissão de Valores Mobiliários, o CVM. Divulgada nesta manhã em publicação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a operação Disclosure levou cerca de 80 policiais federais para cumprir dois mandados de prisão preventiva. Além disso, são 15 mandados de busca e apreensão em residências de ex-diretores da Americanas, todas no Rio de Janeiro. As equipes buscam prender o ex-CEO da varejista, Miguel Gutierrez, e a diretora Ana Cristina Ramos Saicali. Ambos são considerados foragidos e seus nomes também estão incluídos na difusão vermelha da Interpol. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A ordem determina o bloqueio de cerca de 500 milhões de reais em bens. Se condenados, os ex-diretores da Americanas podem levar até 26 anos de prisão. O grupo é acusado de cometer a maior fraude da história do mercado financeiro do Brasil, em que se maquiava os resultados financeiros da empresa. Estima-se que o montante chegou a 25,3 bilhões de reais, segundo o fato relevante divulgado pela Americanas. Segundo o governo federal, a investigação revelou indícios de crimes como manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, o conhecido como insider trading, lavagem de dinheiro e associação criminosa. As fraudes também incluem contratos de verbas de propaganda cooperada, VPC, que nunca existiram. Atualmente, a operação Disclosure conta com a colaboração da atual diretoria da Americanas. A fraude cometida pelos ex-diretores são relacionadas à operação de risco sacado, em que a empresa usa empréstimos de bancos para antecipar o pagamento de fornecedores. Em um artigo revolucionário publicado recentemente na revista Frontiers in Science, um grupo de pesquisadores e conservacionistas ligados à ONG norte-americana RESOLVE propõe uma solução inédita para proteger a biodiversidade existente na Terra, preservando uma área equivalente a 1,2% da superfície do planeta. Com um custo factível e um cronograma realista, o plano define áreas que devem ser protegidas a tempo de evitar as extinções mais factuais e iminentes. Ao todo, são 16.825 locais atualmente desprotegidos, chamados de imperativos de conservação, que abrigam espécies raras ou em risco de extinção em 164 milhões de hectares de terreno. O custo dessas milhares de arcas de Noé ecológicas ficaria em torno de US$ 169 bilhões ou US$ 822 bilhões. A boa notícia é que 38% desses refúgios já estão anexos a áreas de conservação ambiental existentes ou ficam a menos de 2,5 km delas. Esse fator será crucial para reduzir os custos de aquisição e gestão dos terrenos. Para definir os pontos críticos de biodiversidade no planeta, os autores mapearam, abre aspas, A equipe notou que quase 40% desses hotspots estavam próximos a áreas de proteção existentes. Além disso, a maioria dos imperativos de conservação estão concentrados em áreas tropicais e se restringem a cinco países principais. Filipinas, Brasil, Indonésia, Madagascar e Colômbia. Para os autores, preservar essas áreas críticas não tem a ver apenas com a proteção da fauna, mas é parte de uma estratégia maior para proteger o planeta. Isso porque as regiões futuramente resguardadas, principalmente as florestas, são na prática enormes sumidouros de carbono, que ajudarão a reduzir os gases do efeito estufa na atmosfera. E vamos para as ofertas do dia! Lembrando que os valores são promocionais e podem sofrer alteração a qualquer momento. E você pode encontrar os links aqui na descrição ou pode acessar pelo QR Code que passou na sua tela. Um grupo hacker está utilizando o software Rafael para realizar uma série de ataques visando aparelhos Android. Rafael é uma ferramenta de administração remota, RET na sigla em inglês, criada com código aberto que pode ser usada para diversos tipos de ataques. As informações são da agência Checkpoint. De acordo com o relatório, o grupo hacker denominado APT C35 Do Not Team, usou o Rafael em cerca de 120 campanhas maliciosas. O grupo causou sérios estragos a muitos indivíduos, assim como a grandes corporações, incluindo instituições militares. A empresa constatou três tipos de ataques específicos. Operação de ransomware, golpes envolvendo adulteração de autenticação em dois fatores e invasões de sites do governo do Paquistão. O Rafael possui múltiplas funcionalidades, como administração remota, espionagem, infiltração de dados e mecanismos persistentes. A ferramenta explora brechas de seguranças no sistema operacional, mas também se aproveita da interação com o usuário. Após concedidas as devidas permissões, o software pode permanecer totalmente indetectável. Os países com o maior número de vítimas até agora são Estados Unidos, China e Indonésia. Os celulares mais afetados são da marca Samsung, Xiaomi, Vivo e Huawei. Já entre modelos específicos de smartphones, as linhas afetadas foram Pixel, da Google, Nexus, da LG, Galaxy A e S, da Samsung e Redmi, da Xiaomi. Para mais detalhes, acompanhe a notícia do Tecmundo, linkada aqui embaixo. O iOS 18 finalmente vai marcar a chegada do protocolo RCS aos iPhones. O novo padrão de comunicação introduz uma infinidade de novidades, incluindo melhorias significativas nos papos entre usuários de celulares da Apple e Android. O iOS 18 finalmente vai marcar a chegada do protocolo RCS aos iPhones. O novo padrão de comunicação introduz uma infinidade de novidades, incluindo melhorias significativas nos papos entre usuários de celulares da Apple e Android. Lançado em setembro de 2008, o protocolo de comunicação RCS, Rich Communication Services em inglês, é o sucessor do SMS e do MMS. A solução embarca uma variedade de vantagens, tais como compartilhamento de arquivos, envio e recebimento de fotos e vídeos em alta resolução, confirmação de leitura e criptografia de conversas. Resistente à novidade e com clara preferência pelo ecossistema próprio do iMessage, a Apple não implementou o suporte ao RCS até hoje. Isso rendeu várias alfinetadas de concorrentes e pressão no mercado, uma vez que o padrão de comunicação passou a se tornar cada vez mais popular nos últimos anos. No iOS 18, a Apple enfim se rendeu e vai implementar o suporte ao protocolo RCS. Porém, o que isso pode trazer de novo? Fim das diferenças de balões azuis e verdes, envios em mais alta qualidade, confirmação de leitura e mais segurança. O protocolo RCS enfim pode incrementar a segurança nas conversas entre usuários de iPhone e Android. O padrão tem suporte nativo para criptografia de ponta a ponta, a mesma disponível em mensageiros modernos populares como WhatsApp, Facebook Messenger e Telegram. O RCS também permite que você envie ou receba mensagens tanto pela rede telefônica quanto pela internet via Wi-Fi. Ao adotar o padrão RCS no iPhone, a Apple tornará a comunicação pelo protocolo mais versátil, também possibilitando economia em planos telefônicos. Sendo um protocolo mais avançado e com suporte para mais funções, a Apple não precisará mais reduzir o padrão de qualidade para manter a conversa, mesmo se os membros forem de ecossistemas diferentes. Você sabia que o The Brief newsletter diário sobre o mundo tech e de negócios também tem um podcast, ou melhor, videocast? Com convidados sensacionais e hosts afiadíssimos, no The Briefcast falamos sobre cibersegurança, liderança tóxica, perrengues corporativos, tretas e muito mais. Tudo isso com muita informação e, claro, humor que só o The Brief tem. Confere lá, o link para o canal está aqui na descrição. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 27 de junho de 1972, a icônica empresa de videogame Atari foi fundada por Nolan Bushnell e Ted Dabney. Seu primeiro jogo, Pong, foi um grande game de sucesso comercial e levou ao início da indústria que existe até hoje. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e na descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta quinta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é a Tainá Cruz e amanhã tem mais. E você pode me encontrar no Instagram pelo arroba Tainá Cruz. A gente se vê amanhã. Um abraço e tchau, tchau.